...a gravação da nossa décima TPC de arte com a linguagem teatro. Professores, eu agradeço muito a presença de vocês, estamos com 125 participantes dos professores de arte da Diretoria de Ensino de Mauá, Cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Lembrando que estamos encerrando o segundo bimestre com a linguagem dança e iniciando o terceiro bimestre, agosto e setembro, com a linguagem teatro. Por isso, às quartas-feiras, o Estado de São Paulo todinho faz a TPC, arte, língua portuguesa, educação física e inglês. Hoje é o dia de pensar no nosso trabalho, de estudar, de rever e de pensar o que é que nós vamos programar para os nossos alunos para a semana que vem. E já podemos postar a partir de amanhã, quinta e sexta-feira. Então, nessa nova linguagem teatro muito rica, maravilhosa, como todas as nossas outras linguagens que trabalhamos em arte, a nossa linguagem teatro, junto com música, artes visuais e dança, formam as linguagens que nós devemos trabalhar durante o ano em todas as escolas do Estado de São Paulo. Mas, iniciando essa nova linguagem no terceiro bimestre, que é o teatro, o que é que nós devemos fazer? Os professores já sabem. Quando você inicia uma linguagem, não é direto postar uma atividade, mandar uma atividade para o aluno. É preciso fazer o diagnóstico. O diagnóstico, como estão nossos alunos na linguagem teatro, ele é feito através de atividades. Mas, a gente precisa conhecer o nosso aluno e saber o que ele sabe sobre a linguagem teatro. Isto desde o primeiro ano dos anos iniciais. Ah, então vamos pensar que nós começamos, o que é que nós vamos planejar para esse bimestre em relação a teatro e o que os nossos alunos sabem sobre a linguagem teatro. Então, a avaliação diagnóstica que nós vamos realizar agora, já na semana que vem, ela vai me dizer em que etapa do processo de construção do conhecimento encontra-se nosso estudante. Nós devemos identificar as intervenções pedagógicas que são necessárias para estimular o seu progresso. O progresso de quem? O progresso dos nossos alunos na linguagem teatro. Hum, então, ao invés de postar alguma atividade de teatro, pescar uma atividade de teatro e colocar, nós primeiro temos que pensar em atividades que vão fazer o diagnóstico dos alunos. Como é que eles estão na linguagem teatro? Do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio. Lembrando que nós trabalhamos habilidades. Então, eu coloquei aqui na tela, e nós vamos ler aqui, né, para todo mundo prestar atenção, a habilidade EF15, AR18. Aonde estão essas habilidades? Elas estão no currículo paulista, que é único para o estado de São Paulo. Cada professor, claro, tem a liberdade de cátedra, de montar a sua aula, e de fazer as propostas para os alunos. Mas nós seguimos um currículo, que é o currículo paulista, que, por sua vez, está inserido dentro da BNCC, a base nacional comum curricular, que é para o Brasil todo. Para trabalhar teatro, vamos ver o que significa essa habilidade. Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. Olha que interessante. Nesta semana, já na próxima semana, que nós estaremos fazendo o diagnóstico dos nossos alunos com a linguagem teatro, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, nós vamos pensar nessa habilidade. Essa daí é uma habilidade para o ensino fundamental, mas que se estende também para o ensino médio. Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestação de teatro. Agora, a linguagem de teatro, ela é muito ampla. Não é em uma semana que nós vamos reconhecer e apreciar todas as formas de teatro, mas nós vamos conversar sobre algumas com os nossos alunos e perguntar o que eles conhecem sobre este tema, que é teatro. vamos começar a conversar com os nossos alunos dos primeiros e segundos anos iniciais. Eu sei que tem muitos professores que não estão, no momento, trabalhando com anos iniciais, e estão agora ouvindo a nossa ATPC. Ótimo. E não estão trabalhando com o primeiro e segundo ano. Mas, gente, vamos prestar atenção, porque tudo é uma sequência, é uma sequência didática. A sequência didática, ela se estende do primeiro ano dos anos iniciais até o terceiro ano do ensino médio. A cada semana, sendo presencial ou agora online, os professores de arte, eles vão trabalhar um pouquinho da linguagem teatro, que é complexa, que é extensa. E um pouquinho a cada semana, através do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quintos anos, até o terceiro ano do ensino médio, nos dá 12 anos de trabalho com a linguagem arte. Então, os professores, seja no presencial, seja no online, não precisam, assim, ter o estresse de querer falar de tudo ao mesmo tempo. Mas precisa ser muito bem planejado em pequenas etapas e, principalmente, muito bem planejada a sequência didática. Ok? Então, para os primeiros e segundos anos iniciais, nós temos que pensar que a arte é lúdica. Isso a gente fala em todas as nossas ATPCs. A linguagem é trabalhada de maneira que, brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e aprimora habilidades. Olha que interessante. a linguagem da arte para o primeiro e para o segundo ano é lúdica. Ela é uma brincadeira para os nossos alunos. É claro que os professores estarão sabendo o que eles estão fazendo. Os professores, eles conhecem a habilidade que eles vão trabalhar. Mas, para o aluno, a disciplina se apresenta de maneira lúdica, em forma de brincadeira. Mas, os professores já usam as palavras corretas e trabalham em sequência didática. E, quando nós estamos enviando trabalhos para os pais, os pais que são os donos dos celulares do primeiro ao quinto ano, nós devemos sempre colocar antes da atividade a habilidade que nós estamos trabalhando. É claro que nós, professores, sabemos qual é a habilidade que estamos trabalhando. mas os pais não sabem. Então, se você fizer determinada atividade de arte com o seu aluno, o pai, a mãe, o responsável vai falar, mas o quê? O que é isso? É uma brincadeira? Sim, no primeiro e no segundo ano se apresenta como uma brincadeira. Mas, tem sempre um fundo didático. E os pais precisam conhecer. Então, quando vocês enviarem atividade para os alunos, os pais ficam conhecendo, então, coloquem a habilidade que vocês estão trabalhando. Porque agora vocês estão conversando com os alunos, mas também com seus pais, com seus responsáveis. E é importante que eles saibam que nós estamos trabalhando em sequência didática. Não é simplesmente pegar uma... Vamos fazer uma atividade. E coloca atividade. Não é assim. É uma habilidade que vai ser trabalhada. Essa habilidade vai ser trabalhada de maneira lúdica, de madeira de faz de conta. Mas nós já estaremos trabalhando a linguagem teatro. Lembrando que, quando eu trabalho a linguagem teatro, é claro que eu posso usar artes visuais, eu posso usar a música, eu posso usar a dança, a dança-teatro, na linguagem teatro. Porque as linguagens, elas não são assim estanques. Eu sempre, em arte, eu estou trabalhando com as linguagens misturadas, mas a ênfase é para o teatro. Então, uma sugestão para iniciar, né? As sugestões da semana. Você já brincou de faz de conta para os nossos alunos do primeiro e do segundo anos iniciais? Vamos desenhar carinhas? Carinhas. Como é quando você está triste? Como é quando você está alegre? Qual é a carinha que você faz quando está assustado, pensativo, com fome, cantando? Imagina situações, professores. E peçam para os seus alunos brincar de faz de conta e desenhar expressões faciais. Fazendo isso, vocês já estarão trabalhando a linguagem teatro. Porque ele vai prestar atenção no seu corpo, no seu rosto, e a partir de uma brincadeira, que é desenhar carinhas, os nossos alunos já estarão trabalhando teatro nos primeiros e segundos anos iniciais. Por quê? Estarão prestando atenção em expressões faciais. e quem é que faz as melhores expressões faciais do mundo? Os nossos atores, os nossos atrizes de teatro, que têm aquela experiência de comunicação com o público. Quando nós trabalhamos teatro, a nossa linguagem, o nosso texto, é o que o ator fala, é o som, a música que poderá estar lá, a iluminação, o cenário figurino, mas também as expressões corporais do artista. Então, para os alunos do primeiro e segundo ano trabalhar com carinhas, já é trabalhar teatro. E nós já estamos começando o diagnóstico da nossa semana. Por que diagnóstico? Porque nós estamos iniciando uma linguagem. E todas as vezes que nós iniciamos uma linguagem, nós temos que começar realizando o diagnóstico. O que é que os nossos alunos conhecem? O que é que os nossos alunos sabem? Para o teatro, primeiro e segundo ano, a sugestão, então, é trabalhar com expressões faciais. Quantas expressões faciais os nossos alunos conseguem fazer? Nós podemos sugerir que se recortem círculos, os responsáveis poderão ajudar a recortar esses círculos, e os nossos alunos vão fazer expressões faciais, com muita raiva, muito triste, comeu alguma coisa que não gostou, está pensativo. Quais são as expressões faciais que eu consigo fazer dentro de um círculo? Então, a gente pode pedir que os nossos alunos recortem com a ajuda dos pais, né? E uma tesoura sem ponto, primeiro e segundo ano, círculos, e a partir daí desenhem carinhas. E se vocês quiserem aumentar essa atividade, por que não também fazer outros formatos de rosto? Formato de rosto triangular, com a ponta para cima, formato de rosto triangular, com a ponta para baixo, formato de rosto quadrado. tudo isso já é trabalhar teatro e expressões faciais para o primeiro e segundo ano. Para o nosso aluno, se apresenta de maneira bastante lúdica, mas nós, professores, sabemos que estamos trabalhando uma habilidade, que é a habilidade de ler teatro. Nós estamos preparando os alunos, nesses 12 anos que vamos conviver com eles nas escolas estaduais, para ir a um teatro, ficar quieto, prestando atenção quando for o momento de ficar quieto, interagir quando for o momento de interagir, porque muitas formas de teatro, as pessoas precisam interagir com os artistas. Então, estamos preparando os alunos para a linguagem. Continuando, próximo slide. Fotografias, ainda para o primeiro e para o segundo ano. Selecionem algumas fotografias de crianças com várias expressões. Alegre, assustado, com medo, apavorado. E peça para os alunos, envia para os alunos, e peça para os alunos identificar as expressões. Às vezes, eles poderão até identificar de uma maneira que não é correta. Mas isso não tem tanta importância. O importante é que eles observem o rosto das pessoas de outras crianças e identifiquem expressões faciais nas fotografias. Estamos entendendo? Tudo bem? Se vocês estão tendo dúvidas, por favor, coloquem no nosso chat, depois a Lilian vai ler e a gente vai responder. Então, continuando, para os alunos do primeiro e segundo ano, selecione fotografias de crianças e as crianças estão com expressões faciais diferentes. a gente acha bastante expressões faciais infantis na internet. Então, não é difícil de achar. Vocês vão e observem também quando vocês acharem essas expressões faciais de crianças, vão colocando várias etnias também para os alunos se identificarem como se eles estivessem olhando para os colegas da classe. Então, alunos de várias etnias com várias expressões faciais, peça para os alunos do primeiro e do segundo ano identificar os sentimentos que essas crianças estão transmitindo através do seu olhar e dos movimentos do seu rosto. É uma sugestão. Você vai falar, mas isso é teatro? Oh, com certeza é teatro, porque nós estamos aprendendo a ler expressões faciais e ler expressões faciais já é uma introdução para entender a linguagem do teatro. Neste momento, eu gostaria de saber da Lilian se os slides estão passando corretamente. Eu tenho agora duas crianças se abraçando e a frase que saudades de um abraço. Está certo, Lilian? Sim, está tudo ok, Silvia. Pode seguir, está passando normalmente. Muito obrigada. Temos saudades de um abraço, mas devido à pandemia, à Covid, estamos trabalhando online na linguagem teatro. Em agosto, trabalharemos online. E se for possível voltar em setembro, o que não está certo ainda, estaremos trabalhando com distanciamento social nas escolas e com poucos alunos. Vamos pensar em atividades de teatro nestas condições. Nossos alunos estão em distanciamento social em casa e, depois, se as aulas retornarem, nós estaremos em distanciamento social nas escolas. Ora, 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 como trabalhar teatro com as nossas crianças em distanciamento social? É uma coisa que a gente sempre tem que pensar. é um complicador para o professor de arte. Muito bem. Agora, a gente pode ainda sugerir para os nossos alunos dos anos iniciais que bicho sou eu? Desenhe, fotografe ou faça vídeo. Peça para os alunos entrar numa personagem. Eu estou falando alunos do primeiro e do segundo ano. é claro que pode até se estender para alunos do terceiro ano e outras séries. Quando você trabalha em teatro, o aluno não é o aluno. Ele é uma personagem. Uma personagem é uma outra pessoa. Uma personagem pode ser um bicho, um animal. Uma personagem pode ser também do reino vegetal. Pode ser uma árvore que fala, uma árvore que dança. Não é? Pode ser o sol, pode ser a lua. Ah, eu sou o sol, eu sou a lua, eu sou o astro, eu sou a estrela. Quando trabalhamos teatro, a pessoa entra numa personagem que não é ela. E para passar por essas experiências, a gente pode pedir para os nossos alunos imaginarem que bicho sou eu? Desenhe, fotografe ou faça um vídeo. O aluno vai se imaginar se ele fosse um bicho, que bicho ele gostaria de ser. Você fala, mas isso é teatro? Sim, é teatro. Nós já estamos começando a trabalhar a linguagem teatral e fazer o nosso diagnóstico. Aí os alunos vão desenhar, vão fotografar ou fazer vídeos imitando o bicho que ele gostaria de ser. isso já é as preliminares para entrar numa outra personagem. E quando nós prestamos atenção nisso, o aluno pode ser uma onça, o aluno pode ser uma tartaruga, um cachorro, um gato, uma borboleta, um passarinho, um papagaio, o bicho que ele quiser. Quando a gente trabalha primeiro e segundo ano, muitas vezes nós trabalhamos com os animais. Em todas as linguagens. isso faz com que o aluno se solte mais, se desprenda, fique menos tímido para trabalhar. Porque ele deixa de ser ele para ser a personagem. E ele poderá se soltar. Ok? Mas fazendo isso, vocês façam a proposta de uma maneira que tantos professores que trabalham com vocês, por exemplo, nos anos iniciais ou os colegas dos anos finais e médio, saibam o que vocês estão fazendo. olha, eu estou pedindo para o aluno imitar um bicho ou desenhar um bicho. Por quê? Isto é linguagem de teatro. Nós já estamos trabalhando com a palavra personagem. A personagem é uma outra pessoa ou um animal ou alguém do reino vegetal, uma flor, uma árvore ou até do reino dos astros, né? Sol, lua, estrela. e continuando, vamos pedir para os nossos alunos desenhar personagens imaginários. Aluninho, ainda falando do primeiro e do segundo ano. Que personagem imaginário você gostaria de ser? Uma princesa, uma fada, um ser extraterrestre, um ser imaginário? aí o aluno pode soltar a imaginação e os nossos alunos eles estão muito acostumados com isso porque eles veem sempre desenhos animados. Vendo desenhos animados as cores são as cores da imaginação. Uma pessoa pode ser verde, amarela, cor de rosa, roxa. Nós podemos ter personagens com olho, dois, três, quatro, nós podemos ter quatro, cinco, seis braços, podemos ter rodinha no lugar das pernas e dos pés. Por quê? São personagens imaginários. Então quando eu trabalho com personagens imaginários, primeiro, segundo ano, é claro que eu posso estender também para o terceiro, para o quarto, para os quintos anos, eu já estou trabalhando a linguagem teatro porque eu já estou preparando nossos alunos para entender e prestar atenção e saber o que é que significa ser personagem na linguagem teatral. Ao mesmo tempo, figurino, expressão facial. Ok? Muito bem. E continuando, falando agora, terceiros e quartos anos iniciais. Às nove horas e cinco minutos do dia 29 de julho de 2020, nesta pandemia que acontece no mundo todo, estamos trabalhando online e dando orientação técnica aos professores da Diretoria de Ensino de Mauá, que compreende as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, na linguagem teatro. Terceiros e quartos anos iniciais. A apresentação da linguagem teatro continua sendo de maneira lúdica. O que é isso? A gente apresenta a linguagem em forma de brincadeira. No entanto, nós sabemos muito bem qual é a habilidade que nós estamos trabalhando. e como estamos trabalhando online e também através dos pais e responsáveis, os pais responsáveis, nossos colegas de escola, também precisam saber qual é a habilidade que nós estamos trabalhando. Sempre coloque antes da atividade a habilidade que você está trabalhando. Hoje, nós estamos falando sobre conhecer a linguagem do teatro. A habilidade de conhecer e ouvir histórias para preparar para a linguagem do teatro, ser no futuro um aluno que sabe, que conhece, que entende a linguagem do teatro. Então, para os nossos alunos de terceiros e quartos anos iniciais, pergunte a eles, você já foi ao teatro? O que você viu? Às vezes, o nosso aluno terceiro, quarto ano, ele não foi a um palco, a um local chamado teatro da cidade. Mas, será que ele nunca viu teatro? Na escola, provavelmente, já viu alguma peça teatral. Então, mas pode ser também que nunca tenha visto. Por isso que nós vamos perguntar, o que você conhece de teatro? Ah, vamos lembrar da linguagem do circo, porque todas as vezes que nós trabalhamos teatro, em todas as séries, a gente sempre lembra a linguagem do circo, a linguagem circense. Vamos perguntar para os nossos alunos, você já foi ao circo? O que você viu no circo, se você já foi? Mas, pode ser que o nosso aluno nunca tinha ido ao circo. Mas, aí, eu pergunto para ele, você já viu um malabarista na rua? O que ele faz? Bom, provavelmente, todos os nossos alunos já viram malabaristas na rua, porque a cada vez que o sinal fica vermelho, nós temos malabaristas na rua vestidos de palhaço ou não, geralmente vestidos de palhaço, e eles fazem malabares muito interessantes. Então, se o nosso aluno já viu malabarista na rua, de certa maneira, ele já tem contato com a linguagem teatral. O que é um malabarista na rua? ele é uma pessoa, ele é uma personagem, uma pessoa que está dentro de uma personagem que está fazendo malabarismo e, depois, ele vai arrecadar o dinheiro das pessoas que pararam no farol vermelho. Isso é teatro. Um artista, vamos perguntar para os alunos, um artista pode fazer o público chorar? Um artista pode fazer o público rir? Pergunta para os alunos. o que eles acham? E, continuando, vamos fazer para os nossos alunos textos e pedir para que esses textos curtos sejam lidos por eles, pelos responsáveis, e eles vão colocar um título no texto. Você envia o texto, pode ser um texto, pode ser da autoria de vocês ou não, se não for da autoria de vocês, é claro que tem que colocar o nome do autor, distribui, né, via WhatsApp, via Facebook, Classroom, seja como for, o texto. E pede para os alunos colocarem um título nesse texto. Então, vamos dar um exemplo num texto curto da Tânia Santos. de Tânia Santos. Era uma vez, eu, tu e o ele moravam na mesma rua de frente para o mar. Tinha de tudo, mas faltava alguma coisa. Um dia, saíram de suas casinhas e se encontraram na praia. Começaram a conversar, contaram muitas coisas e também brincaram. Ficaram tão alegres e descobriram que juntos viraram nós. Olha que texto interessante. Curto, interessante, apropriado para alunos dos terceiros e quartos anos. que título nossos alunos colocariam nesse texto? Para colocar um título, o aluno precisa prestar atenção na história. Prestando atenção na história, ele já está se preparando para a linguagem teatral, porque a linguagem teatral se desenvolve através de um texto, seja falado ou, às vezes, um texto em forma de mímica apenas, mas é um texto. É um texto que vai comunicar uma ideia. Então, preparar os alunos para ouvir histórias já é trabalhar a linguagem do teatro, sim. Vamos para frente? Conte uma história que brinca com as palavras. Ainda da Tânia Santos, se você contar uma história que brinca com palavras para os nossos alunos, eles estarão já trabalhando também a linguagem do teatro. Por quê? Ele vai ouvir palavras com uma sonoridade interessante. Isso é arte. Aqui, no nosso PowerPoint, a gente coloca o site de onde foi tirada essa história para depois, se vocês quiserem, acessarem muitas e muitas outras histórias infantis e curtas, que vocês poderão trabalhar com os alunos do terceiro e quarto anos dos anos iniciais. Era uma vez uma estrelinha. Ela vivia na Via Láctea. Um dia saiu de casa sem que ninguém percebesse e se perdeu. Sem querer, deu encontrão com o senhor cometa e os dois caíram no chão. A estrelinha disse, eu acho que estou perdida. O senhor cometa levou a estrelinha para casa que pediu muitas desculpas para o senhor estrelado e a dona estrela. E a dona estrela fez uma sopa estrelar para comemorar. Ah! Olha quantas brincadeiras com a palavra, a partir da palavra estrela. Ouvir histórias é preparar os alunos para o teatro. Então, faz parte da próxima semana, já preparando os alunos para o teatro, é contar histórias. Pedir para os alunos colocarem título. Contar histórias, pedir para eles desenharem o que eles entenderam da história. Isso é teatro? É claro que é. Porque os alunos estão aprendendo a apreciar uma história e aí estão aprendendo para, no futuro, apreciar a linguagem teatral e entender mais e ampliar o seu repertório cultural. Muito bem, seguindo para frente. Podemos pedir ainda, falando para os alunos do terceiro e quarto ano dos anos iniciais, fazer uma história contada a partir de um objeto. Nós já vimos na nossa aula de dança que, se eu tenho um objeto na mão, uma bola, um brinquedo, um guarda-chuva, um chapéu, e a partir desse objeto eu consigo dançar melhor, porque eu me solto, eu penso nesse objeto e eu me solto. Dançar com um guarda-chuva é muito mais fácil para uma criança do que dançar sozinha, porque fica meio tímida. Da mesma maneira, é possível contar uma história a partir de um objeto. Coloque, peça para os alunos, coloque em uma caixa, brinquedos e objetos que gosta muito. Escolha um objeto e conte uma história. Vamos imaginar que os alunos gostam muito dos seus lápis de cor, do seu ursinho de pelúcia e do seu carrinho de bombeiros. Que história nossos alunos podem contar, e aí eles podem também pedir ajuda dos pais responsáveis, a respeito do meu ursinho. Era uma vez um ursinho marrom. Ou, através dos lápis de cor. Os lápis de cor criaram vida e agora eles têm vida sobre a mesa. Era uma vez uma caixa de lápis de cor que, quando eu dormia, elas saíam da caixa e aprontavam cada uma. Ou, o nosso carrinho de bombeiros está lá quietinho, mas ele pode virar uma personagem de teatro. Era uma vez um carro de bombeiros que pertencia ao Pedrinho. O carro de bombeiros ouvia, falava, rodava pela sala toda. Pronto, eu já estou começando uma história a partir de um objeto. E continuando. E que tal contar uma história misturando os objetos que você encontrou? Neste momento precisa pedir ajuda para os pais. E isso é trabalhar teatro? Contar, ouvir, escrever histórias também é trabalhar teatro. Com certeza. Era uma vez um ursinho chamado Marrom. Ele passeava pela casa em seu caminhãozinho de bombeiro. Gostava muito de pintar com lápis de cor. Quem ficava com ciúmes de suas estrepolias era o gatinho Mial. Só para fazer confusão, Mial escondeu a sua caixa de lápis de cor. Ursinho Marrom ficou desconfiado de Mial e falou para ele. Me devolve meus lápis de cor que eu deixo você brincar comigo. O ursinho Marrom e o Mial depois ficaram muitos amigos e brincaram juntos muitas e muitas vezes. Pronto, está criada uma história curta com três brinquedos que a criança tem em casa. A criança conta a história, cria a história a partir de brinquedos e de objetos que ela tem em casa. Então, ela não vai falar dela. Ela vai falar do objeto. Esse objeto cria a vida e conta uma história. Poucas palavras, coisas simples. Lembrando que a gente na aula de artes a gente passa uma atividade por semana para cada classe. E nós podemos trabalhar nesta pandemia de maneira online acoplando primeiro e segundo ano, terceiro e quarto, quinto ano, a gente deixa sozinho, porque é um preparativo para os sextos e sétimos anos. Aí eu trabalho junto também e depois trabalho oitavo e nonos anos também junto na linguagem do teatro e aí eu passo para os anos do ensino médio. Então, professor, a arte é uma pequena pílula de conhecimento todo mês e depois, ao longo de 12 anos que os alunos ficam com a gente nas escolas estaduais, eles vão saber, sair aptos para entender a linguagem teatral. Esse é o objetivo. Mas pode ser que a gente tenha alunos também que se tornem atores e atrizes. mas apreciar a arte também já é ser artista. Artista é quem faz e artista é quem aprecia. Tem tanto valor o ator ou atriz como o seu público que conhece a arte, que aprecia a arte. Vamos lembrar disso. para o quinto ano inicial. Então, a gente apresenta habilidade e depois pergunta para os alunos tudo sobre teatro que eles conhecem, sobre teatro, sobre circo e pergunta para eles também. Porque a primeira semana é uma semana de diagnóstico. O que você sabe sobre fantoche? Você já viu algum fantoche? Você tem um fantoche na sua casa? Aí, a partir das perguntas, você faz uma sugestão. Vamos fazer um dedoche? Dedoche é um fantoche que é usado nos dedos. Aqui você tem um exemplo recortado de um leãozinho que o aluno coloca nos dois dedinhos da mão e aí a gente observa que os dedinhos se transformam nas perninhas do leão. Isso é um dedoche. Uma das maneiras de ter dedoche. Tem outras maneiras também. Então, vamos pesquisar dedoche e vamos pedir para os nossos alunos fazer. Aí, eles podem fotografar, filmar o dedoche que eles fizeram para a nossa aula de teatro. A gente pode ter ideias, assim, bastante interessantes. Aqui, no próximo slide, a gente vê o modelo de um elefantinho e de um leãozinho. Vocês já podem mostrar esse exemplo para os nossos alunos, tá? E, a partir daí, eles vão mudando as carinhas, né? Põe carinha de gato, carinha de cachorro, carinha de gente, tá? Se é um animal, põe rabinho ou não, tá? Então, trabalhar dedoche com os alunos do quinto ano. Mas, antes, você não chega assim, ah, vamos fazer um dedoche. Você fala, agora, para os alunos do quinto ano, nós estamos trabalhando linguagem, linguagem teatral, o teatro precisa ser conhecido, precisa ser entendido. Eu estou trabalhando a habilidade tal, que eu coloquei lá no começo, que é entender a linguagem artística e ampliar conhecimentos, né? A respeito de teatro. E aí, eu vou fazer a proposta. Que tal pedir para os nossos alunos dos quintos anos fazer fantoches de saco de papel dobrado? Qualquer papel, papel de pão, né? Estica o papel de pão, dobra a pontinha e aí, quando você colocar a mão dentro do saquinho, a boca mexe. Olha o exemplo aí na tela. Lembrando que tudo que nós estamos conversando hoje fica disponível no site da diretoria de ensino. Esses PowerPoints estão no site da diretoria, já estão lá. A nossa aula está sendo gravada para o YouTube. É uma aula ao vivo, nós estamos conversando com vocês ao vivo agora, portanto, pode ter alguns defeitos, alguma gaguejada, alguma coisa que não dá certo, vocês desculpem aí, porque é tudo ao vivo, tá? então vamos sugerir para os nossos alunos do quinto ano na linguagem teatro, fazer fantoches de saquinho de papel, dobrado na parte de cima. Aí eu faço um homem, eu faço uma mulher, eu faço uma criança, eu faço um animal. Na internet tem muitos exemplos. Fazer fantoche é trabalhar teatro, sim. Olha outros exemplos, tá? animaizinhos feitos em saquinho de papel. Então, estão aí as imagens que depois vocês podem recuperar no site da diretoria de ensino de Mauá. Tá? Ok. Se para os quintos anos eu trabalhei com fantoches, sextos e sétimos anos é uma continuação, eu posso propor nessa sequência didática uma continuação para os nossos sextos e sétimos anos finais, ainda trabalhando com bonecos e com fantoches. Só que como nós estamos já sexto e sétimo ano, aí eu já vou falando um pouco da história do teatro, da cultura brasileira. Eu não preciso fazer um texto e pedir para os alunos lerem um texto ou fazer uma pesquisa cumprida. Não é isso. Eu vou apresentando a linguagem do teatro e já vou na minha apresentação e na minha maneira de trabalhar falando um pouquinho da cultura brasileira e da história do teatro. Eu posso falar para os sextos e sétimos anos sobre o teatro de bonecos do Nordeste, que é chamado de mamulengo. Mamulengo. Vocês conhecem mamulengo? Vocês já viram? Muitos de nós nascemos no Nordeste. Nossos alunos têm pais nordestinos ou muitas vezes eles vieram dessa região brasileira chamada Nordeste, aonde essa linguagem de teatro mamulengo é bastante rica. Olha só que interessante. Vamos mostrar algumas imagens de mamulengos para os nossos alunos antes de pedir a atividade? isso significa ampliar o repertório cultural dos nossos alunos. Vamos trabalhar, então, para os ensinos fundamentais do sexto ao nono ano a habilidade número 25. Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da arte do teatro. Olha que interessante. É uma sequência do que nós vimos do primeiro ao quinto ano. Então, eu vou continuar do sexto ao nono ano com uma habilidade que vai me dar repertório cultural. Eu nasci em São Paulo. Eu nunca vi teatro de mamulengo ao vivo e a cores. Vamos supor, não é? E aí, eu apresento para os meus alunos, eu faço uma pesquisa para que eles também, que talvez nunca tenham visto, vejam através da internet e do online. Ok? Tá? Isso é ampliar o repertório cultural. Vamos mostrar para eles alguns bonecos de mamulengo. Podemos fazer alguns bonequinhos com palito de sorvete e carinha. podemos colocar roupinha, ou seja, colocar o vestuário no nosso boneco, que é o figurino? É claro que podemos. E aí, a imaginação vai longe. Estamos trabalhando com sextos e sétimos anos a linguagem do teatro e fazendo um diagnóstico. O que é que os nossos alunos sabem sobre teatro? Vamos fazer um fantoche de meia? Ah, fantoche de meia, né? Nossos alunos provavelmente até já fizeram um na vida? Vamos repetir, talvez, a experiência? Vamos mostrar algumas imagens e meia tão legal porque você coloca a mão dentro da meia e você coloca olhos, cabelos, pronto, está aí uma personagem. Eu posso colocar nome nessa personagem, pode ser um homem, uma mulher, uma criança, um bicho, né? Um verme. Pode ser tanta coisa. A nossa meia molinha, fácil de manusear, eu coloco a mão e eu vou ter um fantoche. Bem simples de fazer, tá? Vamos pedir para os nossos alunos dos sextos e dos sétimos anos para ampliar o seu repertório cultural. Depois de falar para eles sobre mamulengo, que tal fazer fantoche de meia, tirar fotografia ou fazer algum vídeo e enviar? Se os alunos fizerem vídeo, é vídeo curto, curtíssimo, não mais que um minuto. Não peço para os alunos ficarem gravando, 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 um tempão. Tá? A gente precisa pensar que nós estamos trabalhando com a linguagem arte, onde a qualidade, ela precisa ser muito superior à quantidade. Vejamos, por exemplo, as propagandas que existem na televisão. As propagandas têm 15 segundos, 20 segundos, no entanto, elas comunicam uma ideia completa. Baseado nisso, quando os nossos alunos mandam um vídeo, eles mandam também um vídeo curto. E quando eu mando um vídeo para os nossos alunos, também eu mando um vídeo curto. A não ser que vocês estejam gravando uma aula no YouTube, aí é diferente, aí essa aula pode ser bem mais extensa, com 10, 15, 20 minutos. Ok, continuando, olha exemplos aí de fantoche de meia, dá para fazer cachorrinho, dá para fazer fantasma, dá para fazer muita coisa com uma meia. é ou não é? Como é bom trabalhar com teatro, com música, com dança, com artes visuais, com circo, com cinema, com fotografia, que é a linguagem teatral. Aqui eu dou para vocês alguns exemplos de vídeos curtos de fantoche de meia. Então, esses slides serão mandados para o e-mail de vocês do grupo OT, professores de arte OT da cidade de Mauá, e vocês também se inscreveram, no começo do ano, vocês enviaram o e-mail de vocês, sempre depois que termina uma orientação técnica, nós mandamos esses powerpoints para vocês. vídeos curtos, como fazer fantoche de meia. Um vídeo aqui, como se proteger do coronavírus, fantoche de meia, com um aluno que fez uma apresentação, como se proteger do coronavírus, usando um fantoche de meia, ele fala com o público, esse aluno, não é nosso aluno, é uma criança, e o vídeo está no YouTube. E mais fantoches, como fazer outros tipos de fantoche. Está aí, então, alguns sites do YouTube e tem muitos outros que vocês podem pesquisar. Muito bem, arte circense. Vamos falar para os nossos alunos dos sextos e sétimos anos sobre circo. Você já foi no circo? Você já viu um palhaço no circo? Você já viu um palhaço na rua? Você já viu uma labarista? Já viu? Já viu uma labarista no circo? Já viu uma labarista na rua? Às vezes, o nosso aluno nunca entrou numa lona, num circo tradicional, mas ele já viu com certeza palhaços na rua. E tem alguns palhaços aí que andam dando medo na criançada, né? É um palhaço porque tem alguns filmes aí, inclusive o filme Coringa, né? Maravilhoso, eu acho maravilhoso todos eles, né? Esse último filme aí eu acho muito bom. E o palhaço, às vezes, ele assusta. Aliás, foi feito para rir, né? Mas devido a algumas histórias assustadoras, o palhaço pode assustar também, não é? Muito bem, pergunta para os alunos. Aí, pergunta para eles se eles já viram malabaristas de sinal vermelho, que faz arte circense. Eu dou quatro exemplos do YouTube aqui, né? Eu não vou acionar o link agora, porque se a gente aciona e passa o vídeo agora, neste momento, aí o PowerPoint volta no começo, aí começa tudo de novo. E aí não dá certo. Mas eu sugiro para vocês que vocês assistam esses vídeos do YouTube, são vídeos curtíssimos, de um minuto, um minuto e meio, que vocês também poderão passar para os alunos, alguns malabaristas de rua, de sinal vermelho. Passem esses vídeos para os alunos dos sextos e sétimos anos e peçam para eles assistirem. Eles vão ver que já viram algum malabarista de rua. E, às vezes, até tem um parente, tem um amigo, tem um conhecido que faz malabares na rua. Isso é arte circense e está relacionada com a linguagem teatro. Quando nós trabalhamos teatro, nós também trabalhamos circo. E também trabalhamos teledramaturgia e também trabalhamos a linguagem cinema. É isso, é isso mesmo. Aí, vamos perguntar para os nossos alunos. Você acha que a arte circense de rua deve ser incentivada? O que você acha? E vocês, professores, o que vocês acham? Quando o sinal fecha e vem aqueles artistas de rua que fazem malabares com bola, às vezes com faca, com fogo, vocês acham que essa arte circense de rua deve ser incentivada? O que é que vocês acham? Quem tiver alguma ideia, coloca a resposta aí no chat. Em poucas palavras. Pergunte também para os nossos alunos. Façam com que eles assistam vídeos da arte circense na rua e respondam perguntas. e isso já é trabalhar a linguagem teatro do terceiro bimestre. E, continuando, vamos lá. Oitavos e nonos anos finais. Lembrando que nós estamos às nove horas e trinta e um minutos. Já estamos finalizando aqui os nossos slides de PowerPoint sobre a linguagem teatro, sobre diagnóstico, porque nós estamos começando com a linguagem no terceiro bimestre. E vamos falar agora sobre oitavos e nonos anos. Por quê? Toda vez que eu inicio uma linguagem, eu devo fazer um diagnóstico, eu devo perguntar para os meus alunos qual a experiência de vida deles, o que eles conhecem sobre essa linguagem. Muitas vezes, o texto, ele está escondido atrás da linguagem do gesto. Por exemplo, a mímica. mímica. Mímica é linguagem teatral, sim. Aí eu sugiro que vocês assistam vídeos curtos do Marcel Marceau, da França. São vídeos curtos de uma personagem chamada Bip. Bip é uma mistura de palhaço e comediante. Marcel Marceau pinta o seu rosto, coloca uma camisa listada, coloca um chapéu de ópera amassado com uma flor em cima e ele faz mímica. Mímicas maravilhosas. Aí está um exemplo, um vídeo do YouTube que depois vocês poderão assistir. Descreva também o que acontece na mímica de Jomi. Jomi é um outro artista, um artista oriental que também faz mímicas excelentes. Vamos divulgar vídeos de mímica para os nossos alunos dos oitavos e nonos anos para eles se inteirarem dessa linguagem teatral chamada mímica. aonde não há voz. Pode haver música. Sim, geralmente a música acompanha a mímica, mas é só expressão corporal, facial. É teatro. Continuando, olha aí as imagens do Marcel Marceau. Já ouviram falar dele? Ele é bastante conhecido no mundo da arte, na arte teatral chamada mímica. Aí está a personagem que ele criou. Essa personagem se chama Bip. É tão bacana assistir. Vocês vão gostar muito de ver os vídeos do Marcel Marceau. E também vão gostar muito de passar alguns vídeos para os alunos pedindo para eles comentarem, para a parte da mímica, eles escreverem um texto. Porque a mímica é texto, mas é texto com gestos. E os alunos poderão transformar esse texto de gestos em texto escrito. É sinal que eles entenderam o que é que este mímico passou, qual a história que ele contou. Ouvir e contar histórias faz parte da linguagem teatral. Vamos perguntar para os nossos alunos dos oitavos e nonos anos o que é um monólogo. E vocês, professores, já trabalharam monólogo com seus alunos dos oitavos e nonos anos? Monólogo é um texto que é interpretado por uma pessoa. Dessa forma, o discurso é feito para si próprio, de modo que o público, os leitores, os ouvintes tenham a sensação de ler o pensamento do seu intérprete. é uma pessoa pensando alto, como a gente fala. Isso é um monólogo. O monólogo, talvez mais famoso, mais conhecido no mundo ocidental, no nosso mundo aqui, é o monólogo de Hamlet, Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre? Sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante? ou pegarem armas contra um mar de dores para lhes pôr um fim? Assim começa o monólogo de Hamlet, de Shakespeare. Ele é mais longo. Os nossos alunos dos oitavos e nonos anos já têm condições, sim, de ler o monólogo de Hamlet, que é a obra de Shakespeare. E eles têm condições de ler e entender o que é que Hamlet está falando neste monólogo para si mesmo, em voz alta, que é o monólogo, mas que todos nós estamos ouvindo. Quais são os sentimentos de Hamlet? O que Hamlet está sentindo? Vamos perguntar para os nossos alunos, não é? Oitavos e nonos anos, nós estamos aprofundando a linguagem do teatral e a cultura dos nossos alunos. Monólogo de criança, Teivone Boechat. Sou criança. Cheguei, recentemente, de uma longa viagem. Andei pelo caminho misterioso do pensamento dos meus pais e durante a concepção fiz um estágio muito feliz ao lado do coração da minha mãe. Hoje, estou aqui, um pouco assustada, porque os adultos conversam coisas confusas que ainda não consegui entender. A vida é simples e bonita, mas os adultos complicam tudo. Aí, minha gente, professores de arte da diretoria de ensino de Mauá, monólogo, monólogo é um tema que eu posso trabalhar já com os meus alunos dos oitavos e nonos anos. Nós vamos ampliar o repertório cultural deles. Aí, aí foi o monólogo da criança. Você pode passar esse monólogo para os alunos, eles vão ler em voz alta, eles vão treinar um pouco, vão ler em voz alta, e eles podem gravar esse monólogo e enviar para vocês alguns segundos. Mas aí, eles podem colocar entonação na voz, expressões faciais, olhares, maneiras de entender e trabalhar esse monólogo, porque neste terceiro bimestre estamos trabalhando a linguagem do teatro. E monólogo é bastante adequado para os alunos dos nonos, dos oitavos e nonos anos. Coloco aí para vocês, a partir do YouTube, um monólogo drama e um monólogo comédia. Se depois vocês acessarem esses links do YouTube, vocês vão ver adolescentes da idade de oitavo, nono ano, trabalhando monólogos, que é uma linguagem muito apropriada. E muito apropriada neste momento de pandemia, onde os alunos estão trabalhando com recolhimento, com distanciamento social, trabalhar monólogo é muito apropriado. Porque teatro é interação, teatro é companheirismo, teatro é trabalhar com o outro. Mas, nesse momento de pandemia, não podemos. E os professores de arte precisam pensar em trabalhos onde o afastamento social e o trabalho com teatro seja possível. Então, o monólogo é absolutamente adequado para os nossos alunos. Se o aluno pode escrever um monólogo, se ele ver esses dois monólogos que eu coloquei aqui do YouTube, que vocês vão acessar depois, eles vão entender o que é um monólogo para os nossos estudantes. Eles falarem sobre a vida deles olhando para uma câmera. Eles escrevem um monólogo falando sobre a vida deles, sobre um sentimento, uma emoção, não precisa ser uma coisa muito longa. Abre a câmera do celular, olha para a câmera e faz um monólogo. online, grava e depois compartilha com vocês. Os nossos alunos dos oitavos e nonos anos do estado de São Paulo com certeza têm capacidade para fazer esse trabalho. Vamos agora falar um pouquinho para os primeiros, segundos, terceiros anos do ensino médio às nove horas e quarenta minutos. Lembrando que nós estamos gravando ao vivo, não tem corte, é uma gravação direta, é uma gravação ao vivo, temos algumas falhas, vocês desculpem, tá? Mas essa gravação é feita aqui ao vivo com vocês e depois será disponibilizada no YouTube, no site da diretoria de ensino de Mauá de Mauá .educacau.sp e vocês poderão depois rever essa conversa ou até acessar pela primeira vez. Se vocês viram que alguém não está acompanhando ao vivo agora, poderão acessar depois no YouTube ou no site da diretoria porque vai ficar disponível. Ok? Primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. O teatro, como é conhecido no mundo ocidental, surgiu por volta do século VI antes de Cristo. Passou por muitas mudanças e foi fundamental para outras formas de expressão do século XX, como cinema e a teledramaturgia, no caso as novelas. Então, quando a gente aborda teatro com os nossos alunos dos primeiros, segundos, terceiros anos do médio, fazendo o diagnóstico sobre o que eles conhecem, o que eles entendem, qual é o repertório cultural deles em relação à linguagem teatral, nós falamos do teatro, no palco, teatro na rua, falamos também de cinema e falamos também de teledramaturgia, que são as novelas. Geralmente, nossos adolescentes não gostam muito de televisão. Eu não sei se vocês também têm essa percepção. a televisão se tornou um objeto que é mais apreciado por pessoas mais velhas. Verdade isso que eu estou falando para vocês? Vamos perguntar para os nossos alunos, vocês assistem televisão? Vocês já viram novela? Já viram novela? Qual novela vocês gostaram? O que vocês acham da novela? Estão assistindo alguma novela? Filmes? Quais os filmes que vocês gostam? Quais os filmes que vocês apreciam? Teatro. Já foram ao teatro? Já viram teatro na rua? Tem teatro na sua escola? Há apresentações de teatro na sua escola? Então, esse é um diagnóstico inicial. Qual é o repertório cultural dos nossos alunos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio? O teatro, ele pode ocorrer em muitos lugares, além do teatro, palco, teatro no espaço arquitetônico construído para isso. O teatro pode acontecer nas escolas, a maior parte das escolas tem apresentações de teatro, os alunos fazem, vocês fazem com os alunos de vocês, não é? A linguagem do teatro pode acontecer nas associações de bairro, nos sindicatos, nos parques, nas ruas e nas instituições religiosas. O aluno de vocês participa de alguma instituição religiosa? Nessa instituição é feito teatro? Eles já fizeram? Eles já participaram? Eles já foram alguma personagem? Já se apresentaram na Semana Santa, por exemplo? Já foram alguma personagem? Na rua? Vamos perguntar, vamos conhecer nossos alunos, agora é o momento de perguntar e de conhecer e apresentar a linguagem no teatro. Falando em teatro, também existe o teatro espaço físico. Então, nós vamos perguntar para os nossos alunos se eles já foram ao espaço físico chamado teatro, já sentaram em uma cadeira e já olharam para um palco e já apreciaram alguma peça teatral. Já foram ao teatro de Mauá? Já foram ao teatro de Ribeirão Pires? Já foram ao teatro de Rio Grande da Serra? Pergunta para os alunos. Já foram no teatro em outras cidades? No espaço teatro, no espaço arquitetônico chamado teatro, o palco italiano, a gente conhece. Vamos perguntar para os nossos alunos e falar um pouquinho da história do teatro, porque nós estamos agora falando com alunos do primeiro, segundo e terceiro dos anos do médio, que já tem um maior domínio da escrita e um maior entendimento. Então, nós podemos agora trabalhar arte sempre de maneira bem contextualizada com a história, no caso, a história do teatro. Vamos falar para eles um pouquinho sobre o teatro grego, vamos mostrar fotografia de teatro grego, de ruínas, do teatro grego antigo. Eu sou Dionísio. Alguns historiadores atribuem a esta frase o surgimento do teatro no Ocidente. Um homem dizia ser alguém que não era ele. E ainda mais, dizia ser um deus. Dionísio, olha quanta ousadia. O público aceitou esse jogo de ser o que não é, de acreditar que aquele homem, aquele simples mortal, quando entrava no palco de um teatro, do teatro grego, no caso, se tornava um deus, se tornava Dionísio, colocava uma máscara, uvas na cabeça, pronto, virou Dionísio. A partir daí, nós temos o teatro da maneira que nós conhecemos, onde seres humanos se transformam em personagens humanas, deuses, animais, reino vegetal, um astro celeste. Isso é teatro. E começou o teatro da maneira que nós conhecemos na Grécia Antiga. Então, os nossos alunos podem conhecer um palco de teatro grego antigo, uma ruína, podem fazer pesquisas e pesquisar sobre as máscaras do teatro grego. Podemos falar que na Grécia Antiga o mundo era muito machista. Quem é que ia ao teatro? Homens. Quem é que se apresentava no teatro? Homens. Ah, mas a personagem era de uma mulher. Muito bem, era um homem vestido de mulher. Colocava a máscara, se transformava na personagem. E as mulheres faziam o quê? Não podiam ir na Olimpíada, não podiam ir ao teatro. As mulheres ficavam num quarto chamado Gineseu. Lá elas bordavam, lá elas faziam trabalhos manuais, esperavam os homens voltarem da guerra. Este lugar, este quarto onde ficavam as mulheres confinadas em suas casas na Grécia antiga, Gineseu, deu origem a muitas palavras que nós conhecemos relacionadas às mulheres hoje. Gineseu, ginecológico, é relacionado a mulher, é uma palavra grega. As mulheres em casa, bordando, fazendo fazer doméstico. E os homens, nas Olimpíadas, no teatro, falando nas praças, fazendo filosofia. os homens se apresentavam como homens, como mulheres, como deuses, usando uma máscara. Geralmente, a máscara, com uma abertura na boca, fazia com que a voz ampliasse bastante no teatro. Os nossos alunos precisam saber disso. Os alunos do ensino médio, estamos falando do ensino médio agora. Máscara do teatro grego era usada, vamos perguntar para os nossos alunos, por que era usada uma máscara? em primeiro lugar para entrar em uma personagem. Um homem, uma mulher, um deus? Por quê? Porque mudando essa expressão do rosto através da máscara, conseguia-se ter vários personagens naquela apresentação. E o público olhava e entendia quem era aquela personagem. por que se usava máscara, mas para quê? Entre outras coisas, para ampliar a voz. Tem uma abertura na boca e aí essa abertura faz com que a voz seja ampliada. Por quem eram usadas essas máscaras? Já falamos. Sempre por homens. Os artistas eram sempre homens no teatro grego. E aí chegamos no nosso século XXI. Olha aí. Veja bem. Continuamos ainda com os nossos super-heróis usando máscara. Então, se você falar para os nossos alunos nessa parte inicial que você está introduzindo a linguagem do teatro, falar sobre teatro grego, falar sobre história do teatro, falar sobre as máscaras, nós temos que fazer uma ligação com o nosso mundo. e como é o nosso mundo cheio de personagens que usam máscara também. Então, o Homem-Aranha é um rapaz tímido, mas quando ele coloca aquela máscara e aquela roupa de Homem-Aranha se torna poderoso. E o Batman? Homem muito rico que esconde a sua personalidade, o seu verdadeiro eu através de uma máscara, uma capa. e aí se transforma no Batman. E o super-homem? Super-homem, ao contrário, ele não usa máscara. Ele tira o óculos. Ele é o Clark Kent. É um jornalista. Trabalha no jornal. Onde, na cidade grande, tem muitos bandidos e ele precisa combater. O que ele faz? Tira o óculos, coloca uma roupa de super-herói e uma capa e se transforma no super-homem que voa por aí, que arrasta trem, empurra prédio e salva as pessoas. Dos bandidos. Olha só. Imagina, isso daí é muita imaginação. Então, a pessoa põe óculos, é uma pessoa e tira o óculos, vira o super-homem. e aí ninguém sabe quem ele é. E a gente acredita. Porque o teatro, o cinema, a teledramaturgia, tem a capacidade de nos fazer acreditar em coisas incríveis. A pessoa tirou o óculos e ninguém mais reconhece ela. Não é incrível? E a gente acredita, a gente entra na história. O que é muito bacana, isso é arte. Escreva três situações de uso de máscara no cotidiano. Qual delas se relaciona ao teatro? Então, nós temos, além do uso de máscara físico, como um Homem-Aranha, como um Batman e outros personagens, nós temos também uso de máscara pintura facial. e também hoje em dia, quem é que não usa máscara? Todos nós estamos usando máscara por causa da pandemia. Aqui é uma máscara protetora, não é para entrar numa personagem, é para nos proteger de um vírus, do Covid. É obrigado, usar máscara é lei. Nós temos que usar máscara, nossos alunos, todo mundo quando sai na rua, olha só que momento que nós estamos vivendo. reflita com seus alunos dos anos primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, todos usamos máscara agora. Tem gente que se recusa, né? Ai, eu não vou usar máscara, é muito esquisito, eu fico muito feio, ai não, eu não gosto, mas é obrigado. Nós temos que nos proteger e proteger as outras pessoas, não é? Também usamos máscara, máscara protetora, por exemplo, o homem vai soldar, como é que ele vai fazer para proteger seu rosto e seus olhos? Ele usa uma máscara de soldador. Então, usar máscara é um atributo do teatro, mas não só do teatro, é proteção também. Ou, no teatro, a gente usa máscara ou maquiagem para entrar numa outra personagem. Ai, você se disfarça, deixa de ser você para ser o outro, sendo o outro, talvez perca a timidez. Nós vemos que muitos artistas são muito tímidos, como pessoa, são muito tímidos. No entanto, quando entram numa personagem, desabrocham e são outra pessoa, se soltam sendo outra pessoa. Vamos conversar sobre isso com os nossos alunos do ensino médio. vamos pedir para que eles façam pesquisa de maquiagem como forma de entrar num personagem. Vamos pesquisar máscaras femininas e masculinas através da maquiagem. Será que os nossos alunos, sejam meninas ou meninos, já fizeram maquiagem para se transformar numa outra pessoa, numa outra personagem? uma maquiagem? A boneca Emília? O cisne negro? Do balé, o cisne negro? Um palhaço? Uma palhaça? Será que os nossos alunos já usaram maquiagem como forma de máscara para esconder a sua personalidade original e se transformar numa outra pessoa ou numa outra coisa? olha aí. Homens também usam, sim, usam maquiagem para o teatro. Qual dos nossos alunos nunca brincou de Halloween no ensino médio? Qual dos nossos alunos nunca pintou o olho, a boca, um sangue escorrendo e foi brincar de Halloween? E foi brincar de monstro e pôs uma capa e se transformou num Drácula ou numa outra personagem da sua imaginação? A maquiagem é uma forma de máscara, a maquiagem teatral é uma forma de máscara também, só que é uma pintura no rosto. Então, nós estamos entrando agora no mês de agosto com a linguagem do teatro e já estamos encerrando a nossa conversa de hoje que está sendo gravada e depois vamos continuar no chat. Aonde nós trabalhamos esse início da linguagem teatral do primeiro aninho, lembra do começo da nossa conversa o primeiro aninho onde os alunos desenharam o rosto? Até chegar num terceiro ano do ensino médio onde nossos alunos fazem maquiagem de monstro, de príncipe, de princesa, maquiagens abstratas e entram em personagens? Será que os nossos alunos do terceiro ano já podem assistir um filme e entender como, por exemplo, Coringa? Não é apropriado para o aluno dos anos iniciais, é um drama psicológico, mas os nossos alunos do terceiro ano podem assistir um filme do Coringa e entender a interpretação desse ator através da linguagem do cinema, mas a interpretação dele é uma interpretação teatral, ele não é ele, ele é uma personagem, ele é o Coringa, não é? Vamos pensar em tudo isso e já temos uma grande quantidade de ideias para trabalhar com teatro na próxima semana, já a partir da próxima semana. Ok? Então, eu agradeço e vou pedir para que a Lília desligue agora a gravação da nossa reunião e nós vamos continuar aqui no nosso particular no chat que não será gravado. Muito obrigado da atenção de vocês, uma excelência.